Olá! O que você tá fazendo? Estou tosando o cabelo do Beto. Olha, você passou alguns dias bastante sumidos das redes sociais. É verdade. E eu, nesse período, abri uma caixinha no Instagram pedindo para as pessoas mandarem perguntas para você fazer um vídeo sozinho. Então, bora lá. Eu não sabia disso não. Então, bora lá? Bora lá. Vamos lá, Pandamendi! Fala, meu povo! Qual a virtude... Eu nem pentei meu cabelo, você também, né? Não, é. Qual a virtude que você mais aprecia na Cris, mas que você não tem? Quem perguntou foi a Vi Baldin. É bizarra essa pergunta. Por quê? Porque eu vou falar uma virtude incrível que eu não tenho. É. É isso, a vida é feita disso. Até o Beto ficou entediado. Ele respirou até pesado. Falando, não tô entendendo qual a problematização. Cara, a Cris tem muitas virtudes ótimas, maravilhosas. Mas a que eu mais admiro é o comprometimento com seja o que for. Ela é comprometida num nível assim... É porque eu sou aquariano. Eu invento as coisas sabendo que eu não vou cumprir tudo. É. E a Cris, não. A Cris, ela cumpre tudo. Tudo. Ela tenta, né? É. A não ser que o mundo acabe e a internet junto, aí realmente tem coisa que não dá pra cumprir. Não dá. Mas o máximo possível é feito para cumprir tudo. Ó, Aos Versos mandou a seguinte mensagem. Queremos mais tempo de fala para o Panda. Eita. Muita gente acha que você fala muito menos do que eu, Panda. Não, né? E aí? É porque você fala muito mais do que qualquer um. Mas e aí? Ué, quer tempo de fala mais pra mim? Ué, só me ouvir mais, ué. O Beto fugiu. Cansou dessa palhaçada. Ela quer ficar igual. Ó, 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 ó. Mas as pessoas querem você falando mais. Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa articulada que pensa em teorias, que faz roteiros malucos, mas eu não faço textão, gente. E aí é fácil ganhar tempo de fala quando se fala muito mesmo, faz muito textão, gosta de discutir, gosta de discernir, gosta de ampliar os horizontes da fala e da comunicação. Eu não sou essa pessoa. E outra, a gente se divide, divide as nossas responsabilidades. Enquanto a Cris se concentra totalmente no editorial, tanto dos vídeos quanto do site, eu me concentro na parte técnica. Enquanto no site eu tô vendo a programação, as publicidades, o layout, a Cris tá lá vendo os textos junto com o editorial. No YouTube, enquanto eu tô vendo a parte técnica, que eu vejo a transmissão, a velocidade de internet, as mudanças de página, a Cris tá vendo que ela já pensou o dia inteiro no que a gente vai falar naquele vídeo. A gente troca uma ideia 10, 15 minutos antes do vídeo. Tanto que eu não sabia o que ia acontecer nesse vídeo, entendeu? Mas ela tá com esse vídeo há duas semanas travadas. É, porque o Panda, gente, ele foge de algumas coisas. Eu não foge de nada. De vídeo. Não. Vou até botar meu dedo aqui, ó. Foge de alguns vídeos. E aí, às vezes, eu tenho que convencer ele a fazer, cara. E eu tô aqui, ó. Grava. É isso. Cauê Murakami perguntou. Você vai ao Flamel? Você vai ao Flamel? Ah, o Cauê é aquele... É o Cauê, que é da MB. É o pequeno Hércules. É, ele perguntou se você vai no Flamel. Vou. Eita. Pra quem não sabe, o Instituto Flamel é a faculdade do bruxo do Brasil. Você encontra lá em Belo Horizonte? Não. É em Minas, né? No interior de Minas. É em Minas. No interior de Minas. E nós vamos no ano que vem. Mas a gente não vai falar nada agora, não. Ah, não pode, né? Porque tem spoiler, né? A gente vai fazer depois um... Uma live especial sobre isso. Mareile Daniele perguntou. Você usa óculos? Uso. Deveria usar mais. É. Mas é... Inclusive, eu não sei. Nessa obra, eu não sei onde foi o Paranormal. Tem isso também, né? Ó, ela também... Ô, Beto, meu filho, quer participar do vídeo? A Mareile também perguntou quem cozinha mais. Cris. Cris cozinha mais. Mas a Cris cozinha mais em quantidade ou mais em tipo, é muito melhor? Quantidade. E também é muito... É muito melhor. Palhaço. Não tem uma vez que eu faço uma comida que a gente fala... Ah, teve uma vez que você esqueceu do sal, né? Mas a comida tava ruim? Não, tava uma delícia, mas não tinha sal. Rest my case. Ó, ela perguntou também. Você prefere chocolate preto ou chocolate branco? Branco. Branco? Ah, é verdade. Que não é chocolate, vocês concordam? É, é gordura. Não tem cacau, é só gordura. O Júlio CR Filho perguntou. O que vai ter no famoso quarto do Aquariano? Vai ter de tudo. Tá vendo por que ele não grava vídeo? Vai ter estante de livro, vai ter ferramenta, vai ter obra de arte, vai ter maluquice. Vai ter muita coisa, gente. Vai ter muita coisa. E vai ter conteúdo lá também. E vai ser lindo. Vai ser muito legal. Vai ser lindo. O Azevenus perguntou. O Panda tem vontade de pintar o cabelo de outra cor? Nenhuma. Mas eu vou pintando, né? Tem vontade daquele negócio que acontece. Tatiane GL perguntou. Qual conteúdo não entretenimento, séries, filmes, games, não isso, você costuma assistir no YouTube? Ah, eu costumo assistir vídeos de Carvin, de Carvin, e agora? Carvin Taria, não é? Não é Carvin Taria, Carvin é... E não vou lembrar. Ah, Marcenaria. Não, não é, não é Marcenaria. Moro em Nova Iorque. É, é. Foi muito aleatório. Esculpir. Esculpir? Ah, de esculpir. É, você vê muito isso. Mas você vê também de metal, né? É. De esculpir. Smithen. E agora? É. É tudo lá de fora que eu vejo. É. Eu só procuro de tempo lá de fora. Mas quase não tem daqui também, né? É. E agora você tá vendo também de mudinhas. Agora eu estou no novo... Então, eu vou procurando esses conteúdos alternativos, entendeu? É, verdade. Eu vejo bastante coisa assim, mas eu estou vendo muito, porque eu nunca assisti tanto, gameplay. É. De um jogo em específico. Sim, por um motivo em específico. É, Lírios do Sol... O que é isso? Isso aí é como eu chamo o Beto sem gritar. Porque as pessoas gritam e eu faço... Lírios do Sol perguntou, você tem vontade de fazer um vídeo sozinho? Tenho. Tenho ideias pra fazer vídeos sozinhos. Então, mas aí é aquela parada. Eu aprimoro as ideias dentro da minha cabeça. Pra elas se concretizarem. Você matura. A Cris mal pensou na ideia. Ela já está com a câmera ligada na cara dela. Entendeu a diferença? Aí não sai vídeo, meu. Aí parece que assim, eu estou tipo... Ah, o Pando nunca faz vídeo. Não, eu faço vídeo. Mas eu maturo a ideia. Eu vou pensando. E eu, tipo... Eu quero que saia um negócio diferente, sabe? Eu não gosto de fazer a mesma coisa. É. A Cris só faz. Não é nem a mesma coisa, nem diferente. Ela faz. Às vezes sai diferente, às vezes sai a mesma coisa. Mas ela faz. Mas ela faz. É a gente que faz. A Geo Venezes perguntou, quando foi a primeira lágrima de fã? Nossa, criança. Criança. Eu acordava às sete horas da manhã pra ver Dragon Ball no SBT. E quando era um episódio... Porque era aleatório. A gente não sabia que episódio ia passar. Quando era um episódio novo, eu chorava. Tipo, comemorava. Gritava às sete horas da manhã. De sábado. Amanda Teixeira perguntou, se você encontrasse o panda de 20 anos atrás, diria algo pra ele? Se sim, o quê? Agora é contigo, né? Por quê? Você que ia encontrar aí o criancinha. Não, é se você encontrasse o panda de 20 anos atrás. Não, não falaria nada. Porque isso aí é um paradoxo temporal. Pânico. Eu só falaria comigo se eu lembrar que eu tinha falado. Só um minutinho. Olá, Iá. Não atrapalha o vídeo não, minha filha. É, tamo gravando aqui, garota. Vai, pode seguir. Se eu falar comigo, eu meio que quebro a linha do tempo. E aí eu não vou me tornar quem eu sou hoje em dia. Entendeu? A Vicky Oliveira 86 perguntou, Oi, panda. Oi. No que toca o entretenimento, você prefere conteúdos digitais ou analógicos? Digital. Detesto livro, gente. Por ele eu não teria minha estante de livro. Não mesmo. Ele boicota minha estante de livro. Eu pegaria essa estante de livro inteira e botaria um Kindle em cima, assim, com toda a biblioteca aí. Não tem sentido ter tanto livro, assim, fora do aparelho. Elan França perguntou, de onde surgiu o apelido panda? Quando eu fui na minha primeira aula do segundo grau, do ensino médio, viraram pra mim que eu tava com olheira. Eu tinha voltado de férias, né? Eu era muito branco, como eu ainda sou. E aí eu tava com muita olheira. E aí eu falava, nossa, parece um panda. Mas morreu. Aí, depois inventaram outro apelido que eu não vou falar pra internet, porque senão a internet vai pegar no meu pé. Que eu não gostei. Aí eu pensei no apelido anterior e falei, cara, eu tenho que assistir em um pra vencer. Aí eu me apresentava como panda. Aí, isso, tipo, o meu primeiro trabalho foi com um professor que me chamava de panda e espalhou pra toda empresa. E aí fui espalhando. Eu fui passando pra outras empresas. Aí você fez o Orkut e aí ficou panda mesmo pra sempre. Aí no Orkut eu botei o nome Panda Mendes e aí panda pra sempre. O André Leite perguntou, panda, atualizaram ou não um computador? Nunca. E é por isso que o computador dele estragou essa semana. Meu computador está estragado exatamente por isso. Então é isso, sabe? Ônus e bônus da vida. E quem atualizou não fui eu. Gabi Gonçalves perguntou, curiosa para saber por que você gosta tanto do Lanterna Verde? Nossa, que coincidência bizarra. Eu tenho um armário de camisas de Lanterna Verde. Eu entendi. Todas iguais. É tipo o armário da Mônica. Ó, a Ana perguntou. Vocês comentaram que teriam alguns projetos só seus, mas a sua cara. Pra quando ficou? Estou maturando eles pra sair do jeito que eu quero que saia. Aí eu tenho que estudar algumas coisas também. Mas é 2021. 2021. Pós-pandemia. Aquele bota prazo no negócio que não tem prazo. A arte acontece no seu tempo. Pô, pai, ó. Aprendi que eu sou a mãe, ó. A Carol Feitosa perguntou. Panda, se você fosse construir um robô, qual seria o nome dele e quais seriam suas funções essenciais? Cara, eu sinceramente... Ah, sim. Eu tenho um robô que eu tô pensando há muito tempo, que não tem sentido não existir na face da terra. Que é tipo o robô que limpa a casa, só que ele limpa só cocô de cachorro. Eu não entendo porque não existe esse robô. Baseado em trauma. Não, não é baseado em trauma. É baseado em uma necessidade mundial. A gente gosta dos nossos cachorrinhos, mas catar o cocôzinho não é legal. É muito chato, cara. E aí, tipo, por que não eu ligo um robô que se autolimpa, que cata o cocôzinho e joga fora o cocôzinho? Vai lá, toma um banho. É, tipo, toma um banho, se seca e carrega. Tipo, que é isso aí, cara? Entendi. Carla Silva falou, depois do Projeto Macieira, qual outra planta você quer cultivar? A outra planta já está sendo cultivada, que é o Projeto Cacau. Ah, é, tem que mostrar no Stories o Projeto Cacau. Eu vou mostrar o Projeto Cacau, que chegou esse final de semana. Verdade. Minha sogra recebeu algumas, mas sementes, todas germinaram e é gigante o negócio. É muito legal. Sibeli Rocha falou, como você consegue não querer exterminar a humanidade cada vez que vem um comentário daqueles? Porque eu sou ser humano. Entendi. E eu me sinto parte do todo. E aí a gente tem que pensar que, muito provavelmente, a culpa das coisas ruins que acontecem tem influência nossa também. Então, quando você se sente parte do todo, você pensa, ok, o que eu posso fazer para melhorar? E não para criticar. E não para ser vazio. Ou então alguma atitude minha que leve, talvez, dezenas de anos, centenas de anos para surtir algum efeito. Não tem problema. É isso. Ana Camila falou, panda, você gosta de cuscuz? Nossa. Mas eu gosto de cuscuz doce daqui do Rio de Janeiro, que é com tapioca. Isso. O outro cuscuz, que é do Nordeste, que é o cuscuz mais sequinho, que é com fubá, não é? Com fubá? Eu não sei nem como é que é. Eu acho que é com fubá. Mas aí eu gosto, mas o cuscuz de tapioca é muito. Delicious. Nossa. Fui mãe, voltei a ser criança, perguntou, planejam em se mudar do Rio de Janeiro? Sempre. Então, é a mesma coisa no meu projeto. É uma parada que vai acontecer do dia para a noite? Não. Pode não acontecer? Sim. Mas a gente planeja o tempo todo morar em outro país, morar em outro estado. A verdade é que a gente planeja mais do que faz, né? A gente vive planejando e sonhando um monte de coisa. Eu acho isso muito legal. Sabe por quê? E sonhar não custa nada. Entendi. Nied perguntou, saudades de encarnar o Thor da depressão? Não é o Thor da depressão. É o Thor gordinho. Por que o gordinho é um depressivo? Eu te pergunto. É. Essa é a pergunta que fica. Joga aí para o universo. Para. Cléo Oliveira falou, panda, como você lida com a Cris na TPM? A Cris é o quê? Um monstro guardado numa jaula? Isso? Que aí tem que lidar com ele? O meu monstro já está esbunha, né? É. Pelo amor de Deus, sabe? Como é que lida com a Cris na TPM? Exatamente igual com a Cris. Todos os dias. Com a Cris muito feliz quando eu estou chateado. Tipo, é uma pessoa que tem os seus dias. Normal. Que inferno de perguntas. É o que li. Mas assim, é um ótimo momento para se fazer uma piada em live. Ah, é verdade. Essa é a Cris na TPM. Ela mesmo fala, né? Eu estou na TPM. Eu falo, então vou ficar quieto. Ah, é só piada. É. Luiz Riquelme falou, como você descobriu que o trabalho na internet era o trabalho que você amaria para sempre? Eita, não fala isso para o aquareano, não. Eu não amo nada para sempre, filhão. É verdade. Não tem nada nesse mundo que vai me prender para sempre. Uau! Uau! Não, não. Eu amo nesse momento. Eu amo a cada dia. Eu planejo amar por muito tempo. Mas pode ser que as coisas mudem. Não pode ser que as coisas floresçam e cresçam e sejam maravilhosas de outras formas. O meu trabalho na internet muda cada mente, basicamente. A gente altera a nossa perspectiva. A gente altera o lugar onde a gente grava. Como a gente grava. A gente está sempre alterando, adaptando. Porque é uma constante mudança. Nada é para sempre. Às vezes, daqui a pouco pode ser que o YouTube acabe. E aí? Não é. Vou parto para outra. Tem isso também. Não é não? É. Deixa eu ver aqui uma última pergunta. O João Gomes perguntou... Aqui está querendo me silenciar. Vocês estão pensando? Não estou. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Eu posso continuar aqui. O João Gomes perguntou... Qual o assunto polêmico que você poderia fazer uma masterclass sobre e ninguém na internet sabe? É que a gente fala tanta coisa. É que a gente fala muita coisa. Pô, mas o assunto não é essa pergunta para não ter resposta? Você não sabe? Nada? Você sabe? Você poderia fazer uma masterclass? Que ninguém saiba? Então, eu acho que você poderia fazer uma masterclass igual esse robô do... Leitura de planilha? Não, igual desse robô da limpeza do cocô. Eu acho que você seria muito bom em falar sobre coisas que a humanidade nunca pensou e que você fica muito estressado com isso. Nossa, eu me estresso muito com coisas... Você fica muito estressado com essas paradas. E eu acho que você poderia fazer uma masterclass sobre... Humanidade, melhore. Isso aí não é masterclass. Isso aí é entrar no Twitter. Vou encarar o que a humanidade não faz. Também. Não, tem que ser alguma parada, tipo... Que eu sei fazer e que ninguém sabe o que eu sei fazer. Que seria... Não sei. Ah, o panda sabe fazer tanta coisa. Eu sei fazer muita coisa. É. Tipo, eu estudo muita coisa. Eu estava estudando semana passada como faz coisas de LED. Peraí, de novo. Leia. A Leia é protagonista, né? Leia. Tem que aparecer de alguma forma no meu vídeo. Leia, vem cá. Vem cá, Leia. Leia, vem cá. Vai, responde, Muri. Qual é a pergunta? Da masterclass? Não tem ainda masterclass. Não tem. Eu estudo várias coisas. Eu estava estudando negócio de LED semana passada. Tá. Estudo outras coisas. Ah, eu vou fazer uma masterclass LED? Não, né? Ah, pergunta que não quer calar, então, pra gente encerrar. Pergunta bônus. Caio Brasil perguntou. Caio Brasil. E o chá gelado? Ama ou odeia? Não. Não. Eu tentei forçar ele a beber um dia. Ele reclamou três dias do chá gelado. Essa é errado. Como ela tenta me forçar a fazer alguma coisa. Eu não vou oditar, gente. É bem tenso isso. Panda Mendes é muito resistente. Discerte comigo. Qual é a necessidade da existência do chá gelado ao invés da água gelada? É gostosinho, Panda Mendes. Mas uma água gelada deliciosa na minha garrafinha de inox. Hum, 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 hum. Pode se despedir, então, do seu público? Muito obrigado por todas as perguntas, por se preocuparem comigo, por querem saber mais de mim, por terem carinho à minha pessoa. Beijos. Fiquem à vontade. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.